Olá, confira as ofertas de hoje, magazineluisa.com.br, numa pesquisa de preço feita pra você, pelo seu canal de ofertas e variedades, Sofia TV. No vídeo de hoje, a sua sugestão de produto e uma seleção especial de eletrodomésticos, utilidades domésticas, cama, mesa e banho e muito mais. Pra não ficar de fora, basta se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais com quem gosta desse tipo de vídeo. Seja muito bem-vindo! Sofia TV é o seu canal de ofertas e variedades e pra achar os nossos vídeos, basta digitar ofertas Sofia TV, Sofia com PH. Jogo de toalha Santista, 4 peças, 100% algodão turquesa de R$ 75,45 por R$ 49,90. Fritadeira elétrica sem óleo Air Fryer Mondial 3,2 litros com timer de R$ 499,90 por R$ 332,41 à vista ou R$ 349,90 em 7 de R$ 49,99 sem juros. Forno de embutir HGLP Brastemp 78 litros de R$ 1.899,00 por R$ 1.259,91 à vista ou R$ 1.399,90 em 10 de R$ 139,99. Monitor para PC LG, 19,5 polegadas, widescreen HD de R$ 499,00 por R$ 379,50 à vista ou R$ 399,00 em 7 de R$ 57,00. Jogo de cama casal 100% algodão Santista, 150 fios, 4 peças de R$ 139,99 por R$ 104,90. Bolsa coach feminina de R$ 279,99 por R$ 189,99 ou R$ 199,99 em 4 de R$ 50,00. Conjunto de xícaras com pires, 6 peças, 200 ml São Luís Oxford de R$ 107,90 por R$ 82,90 em 2x de R$ 41,45. Cacerola alumínio 22 cm My Lovely Kitchen Tramontina de R$ 178,00 por R$ 159,90 em 5 de R$ 31,98. Raque para TV com painel até 50 polegadas, uma porta de correr de R$ 524,99 por R$ 284,99 ou R$ 299,99 em 5 de R$ 60,00. Jogo de panelas Tramontina antiaderente de alumínio 7 peças Turim de R$ 219,90 por R$ 169,90 em 3x de R$ 56,63. Colcha casal Santista 3 peças de R$ 219,99 por R$ 159,90 em 2x de R$ 79,95. Obras de sol coach dourado feminino de R$ 219,99 por R$ 107,66 a vista ou R$ 110,99 em 3x de R$ 37,00. Fogão 4 bocas com o seu acendimento automático de R$ 1.229,90 por R$ 719,10 a vista ou R$ 799,00 em 8x de R$ 99,88. Consulto de xícara de café Sevilha Verde 6 peças Porto Brasil de R$ 330,50 por R$ 206,20 em 3x de R$ 68,73. Frigideira alumínio 24 cm My Lovely Kitchen Tramontina de R$ 86,69 por R$ 69,90 em 2x de R$ 34,95. Jogo de toalha Santista 100% algodão dessa vez rosa 4 peças de R$ 75,45 por R$ 54,90. Lock antiadriente My Lovely Kitchen 32 cm Pramontina de R$ 228,90 por R$ 186,90 em 6x de R$ 31,15. Frigideira elétrica sem óleo é Fryer Neo Smart 2,4 litros com timer de R$ 269,90 por R$ 229,00 em 5x de R$ 45,80. Jogo de cama casal 100% algodão 150 fios Santista Miguel Prata 4 peças de R$ 139,99 por R$ 109,90 em 2x de R$ 54,95. Conjunto de xícaras com pires 6 peças 200 ml Oxford de R$ 145,90 por R$ 122,90 em 4x de R$ 30,73. Coxa casal Santista 3 peças de R$ 219,99 por R$ 189,90 em 3x de R$ 63,30. Conjunto de xícaras de café Chevron 6 peças Porto Brasil de R$ 365,30 por R$ 229,90 em 3x de R$ 76,63. Jogo de panelas Tramontina antiadrinte 10 peças Turim de R$ 359,90 por R$ 269,90 em 5x de R$ 53,98. Coxa casal Santista 3 peças dessa vez azul de R$ 219,99 por R$ 159,90 em 2x de R$ 79,95. Bolsa Coat Flat Floater Básica Feminina de R$ 399,00 por R$ 284,00 à vista ou R$ 218,99 em 4x de R$ 54,75. Conjunto de xícaras de café Porto 6 peças Porto Brasil de R$ 236,50 por R$ 147,50 em 3x de R$ 49,17. Panela Rochedo antiadrinte 20 centímetros de R$ 169,17 por R$ 112,78 em 3x de R$ 37,59. Liquidificador Filco 2,7 litros com filtro 4 velocidades de R$ 139,00 por R$ 119,90 em 2x de R$ 59,95. Coxa Cobre Leito Solteiro Percal 180 fios 100% Algodão Santista e Unique Mouros 2 peças de R$ 229,99 por R$ 144,90 em 2x de R$ 72,45 sem juros. Conjunto de panelas Rochedo 5 peças 2 frigideiras de R$ 300,00 por R$ 256,50 à vista ou R$ 285,00 em 9x de R$ 31,67. Tanquinho Colomarpe 12 quilos de R$ 609,90 por R$ 420,21 com extra 10% de desconto em cima do desconto já dado para pagamentos à vista ou R$ 466,90. Kit com 5 toalhas de banho profissional brancas Santista Hotel Salão de Beleza de R$ 189,90 por R$ 119,00 em 3x de R$ 39,67. Lavadora de roupas Brastemp 12 quilos, cesto inox 12 programas de lavagem de R$ 2.199,00 por R$ 1.421,10 à vista ou R$ 1.579,00 em 10x de R$ 157,90. Conjunto de xícara de café Mônaco Turquia 6 peças Porto Brasil de R$ 321,80 por R$ 200,80 em 3x de R$ 66,93. Aparelho de jantar 16 peças Duralex Vidro de R$ 171,00 por R$ 89,90. E o nosso vídeo continua, outra forma de acesso direto ao canal youtube.com barra Sofia TV BR Sofia com PH. Compartilhe! Jogo de lençol 4 peças Santista King Azul de R$ 169,90 por R$ 147,90 em 4x de R$ 36,98 sem juros. Jogo de panelas Tramontina antiadrente de alumínio vermelho 5 peças Convida Mônaco de R$ 899,90 por R$ 649,90 em 12x de R$ 54,16 sem juros. Bolsa Coat Baú Alça Removível Feminina de R$ 499,99 por R$ 332,99 em 10x de R$ 33,30. Jogo de panelas My Lovely Kitchen 5 peças Tramontina de R$ 407,30 por R$ 387,90 em 12x de R$ 32,33. Conjunto de xícara de café 6 peças Porto Brasil de R$ 365,30 por R$ 229,90 em 3x de R$ 76,63. Panela de pressão Rochedo Turbo Preto Polido 4,5 litros de R$ 279,00 por R$ 279,70 por R$ 174,42. Panela de pressão digital Filco 6 litros Inox Vermelha de R$ 529,90 por R$ 449,90 em 12x de R$ 37,49. Panela de pressão digital Filco 6 peças Porto Brasil 6 peças Porto Brasil de R$ 321,80 por R$ 200,80 em 3x de R$ 66,93. Panela de pressão digital Filco 6 peças Porto Brasil 3 peças Porto Brasil 3,90 por R$ 1,99 por R$ 833,90. Jogo de panelas My Lovely Kitchen 5 peças Porto Brasil 3,90 por R$ 1,99 por R$ 833,90. Panela de pressão digital Filco 6 peças Porto Brasil 3,90 por R$ 1,99 por R$ 1,99 por R$ 833,90. Panela de pressão. Panela de pressão Sexta Rochedo Inox 6 litros de R$ 599,00 por R$ 499,00 por R$ 499,00. Fritadeira elétrica sem óleo Air Fryer Britânia 3,2 litros com timer de R$ 369,90 por R$ 313,41 à vista ou R$ 329,90 em 7 de R$ 47,13. Jogo de Lençol Prata da Lila, 4 peças, Santista Casal, de R$ 163,90 por R$ 123,90 Cadeira de Estritório Presidente Giratória Neo, de R$ 499,90 por R$ 459,90 Conjunto de Xícara de Café, 6 peças, Porto Brasil, de R$ 365,30 por R$ 236,40 Jogo de Lençol Prata, Miguel, 4 peças, Santista Queen, de R$ 173,90 por R$ 153,90 E o seu canal Sofia TV volta a qualquer momento Muito obrigada pela companhia, lembre-se de se inscrever, ativar o sininho É muito importante que você também deixe o seu gostei para ser recomendado dos nossos vídeos E compartilhe nas redes sociais com quem gosta desse tipo de vídeo Até a próxima, obrigada!